Olá mães e pais de pets, eu sou o Fábio Malaguti e esse é o nosso canal Super Pug Brasil. Mel é uma Pug de 8 meses, de tão brincalhona, faz com que todo mundo se apaixone por ela, à primeira vista. A pequena, além de linda, é muito carinhosa e, na verdade, tem energia de sobra. A Mel, eu ganhei ela de presente, né, e ela está com 8 meses e ela é super interativa, mas, porém, ela é muito companheira, né, onde eu estou ela está do lado. Ela é muito carinhosa, brincalhona. Brincalhona ela é, mas é aí que mora o perigo. Ela, quando chega a visita, ela não deixa o pé de ninguém em paz, né, mas, porém, ela não gosta de ficar no colo, né, mas ela gosta da atenção voltada para ela. Deixar sapatos, ela come os sapatos, faz as peças nos tapetes. Tudo que tiver ao alcance dela que ela puder carregar, ela sai levando na boca. Então, isso tem sido um problema para a gente, mas eu não quero desapegar dela, né, Eu gosto muito dela, ela é muito companheira, mas, porém, tem esse lado, né, não obedece, a gente diz não, mas ela está ali e não obedece, de forma alguma. Eu gostaria que a minha cachorra fosse educada, que me obedecesse, né, e respeitasse as visitas, né, se comportasse no modo geral, que ela não tem modos. É, Miriam, você tem um problemão nas mãos, hein? Será esse mais um caso para o nosso super amigo Pet? Miriam, eu estou curioso para conhecer a Mel. O que você me falou é uma cadela excitada, uma cadela ansiosa, uma cadela hiperativa, cheia de energia, brincalhona, mas você está te dando uns probleminhas. É verdade, eu preciso de você urgente, Acácia. Eu quero que você busque a Mel lá para me conhecer ela agora. Vamos, agora. Vamos lá? Vamos sim. Bom, a cadela é muito interativa aqui, ela chegou aqui na sala, arrasando tudo, correndo para o lado, correndo para o outro, e eu vou lá comigo, e eu vou lá comigo, e eu preciso mostrar para ela que eu não estou gostando desse comportamento dela, ninguém estiver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse estudo que ela está dando, ela está me convidando para brincar com ela, mas eu preciso manter a minha postura de que eu ainda continuo não gostando da situação, porque eu preciso que ela se acalme. Então ela está andando muito, eu vou pegar ela para que ela se acalme, não fique perto de mim, mas sem brincadeira. O tempo que vai demorar esse exercício pode ser um minuto, dois, três, cinco, dez, porque ela é uma cadela de oito meses, não é, amiga? Oito meses, então já tem oito meses que ela faz isso. Então eu preciso continuar desafiando ela mentalmente, porque quando eu persigo ela, ela sabe que eu estou pedindo algo dela. Então eu estou pedindo que ela fique parada, eu não quero que ela fique se movimentando dessa forma enérgica como ela está. Nesse momento eu não posso brincar, não posso fazer carinho. Apesar de ela estar se dedicando, mas a mente dela ainda continua ativa, ela ainda continua, eu quero que ela se acalme mais. Então esse aqui é um exercício que você tem que fazer todas as vezes que você soltar ela. Você soltar ela, você não dá atenção nem carinho enquanto ela estiver excitada. Quando ela estiver excitada, você tem que desafiar ela mentalmente, como eu te mostrei. Só que só isso aqui não vai resolver. O que vai resolver isso aqui é passeio, brincadeira, porque o punk é um cão com muita energia. Então isso que eu passo de perseguir ela, de pedir os meus passos, de tocar, de deitar no chão, são todas linguagens do canino, da psicologia canina, que eu ensino para você, para você poder usar com ela. Então o problema não resolveu aqui. Mas você já sabe como ele está com o problema. O que você está achando dessa distância que ela está dando para a gente? É comum? Acontecia isso com as visitas, quando chegaram para casa? Ela dava esse espaço para a gente? Não, não dava. Eu estou admirada. É o tempo todo que eu fiz em cima. É verdade. Eu nunca dei esse espaço. Eu quero ver ela com você. É assim que você quer ela? Mais calma, você possa fazer carinho. Então, o momento exato para fazer carinho é quando ela se rende dessa forma. Para ela se rende dessa forma, ela precisa pensar. Então exercício, mais disciplina. E depois, amor. Carinho, atenção. Vem o terceiro plano. Porque quando a gente dá exercício e disciplina, a gente também dá amor. Não é verdade? Se você exercita e dá disciplina, também é forma de amor. E depois, vem o carinho. Aí você tem um conto. Se você gostou desse vídeo e quer compartilhar com outro pai de pet, por favor, indique o nosso canal. Até mais!